A maquiadora de 18 anos vive hoje uma realidade cheia de limitações. Sem conseguir andar ou mexer o corpo, Leilaine se recupera do grave acidente presa numa cama. Ela teve várias fraturas que podem deixar sequelas. Eu quebrei a cravícula, meu quadril saiu do lugar, eu quebrei a cabeça do fêmur e meu joelho teve um machucado muito grande. A recuperação, segundo os médicos, é bastante demorada. A rotina da família mudou completamente depois do acidente. O marido de Leilaine era quem pilotava a moto atingida por um carro. Um trauma que Breno dificilmente vai esquecer. Tinha um carro na minha frente, um HB20 vermelho, e aparentemente ele estava tendo uma rixa com o motoqueiro da frente. Aí ele estava aparentemente xingando um outro, não sei, tendo uma desavença. Aí um trancando o outro. Aí o motoqueiro conseguiu fugir, o carro me esperou. Deve que ele achou que eu era amigo do outro motoqueiro. Foi aí que ele jogou o carro em cima de nós. Essas são as únicas imagens do acidente. No alto do vídeo, é possível ver o momento em que o motorista do carro atinge a moto do casal. Depois desse dia, Breno não teve mais segurança para voltar a pilotar. Estou com trauma, porque eu tinha faculdade, eu até me matriculei em AD, para cuidar da minha esposa e também prevenir. O pai de Leilaine foi um dos primeiros a chegar no local do acidente. Ele conta que ficou desesperado quando encontrou a filha toda machucada. Era noite de Natal e o casal estava voltando para casa, depois de curtir as decorações natalinas no centro de Goiânia. Quando transitavam aqui pela Avenida Goiás Norte, perceberam que o motorista de um carro vermelho discutia com outro motociclista. Esta briga se estendeu no trânsito por quase um quilômetro. E quando chegaram neste ponto, aqui no residencial Recanto do Pósque, aconteceu o inesperado. Bem aqui, o motorista do carro reduziu a velocidade e jogou o veículo em cima da moto onde estavam Leilaine e o Breno. As vítimas foram lançadas a mais de cinco metros. O Breno desmaiou na hora. A Leilaine ficou agonizando à espera do socorro por quase 20 minutos, com várias fraturas. Nossa, foi difícil demais para mim. Ela toda, o joelho todo arrebentado, gritando de dor, gritando sem parar. Aí, assim que chegou o socorro, o bombeiria ia pegar nela. Ela não tinha nem posição para pegar nela, toda quebrada. Eu fiquei agoniado, praticamente doido vendo aquela situação. Enquanto se recupera, Leilaine conta com o auxílio da família. Ela precisa de auxílio para tudo. A maquiadora e o marido registraram um boletim de ocorrência e acreditam que o culpado pelo acidente será identificado pela polícia. Eu queria, assim, que essa pessoa desse acidente, né, que fez isso, não toma cuidado, não faz isso com outras pessoas, porque muda a vida da gente. Foi muito covarde, ele fez isso porque ele quis. Não foi um acidente, foi proposital. E a gente podia ter morrido, né? E a gente podia ter morrido, né? E aí E aí Abertura